O verdadeiro batismo está no fogo das aflições, e de lá você tem que sair intacto, como João saiu intacto do túnel de fogo, como Daniel saiu intacto também da fornalha de fogo, Medraque, Sedraque, Amitenego. Então que experiência, meu amigo, cristão, evangélico, crente, você tem para servir aos teus irmãos com a sua vida, que experiência você tem? Se você só pensa em fugir, 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 você não aguenta a tribulação, não aguenta a tribulação, você só quer ser salvo, mas como você vai ser salvo se você não está adquirindo o ouro provado no fogo da aflição? O que é o ouro provado no fogo das aflições? A experiência, querido, a experiência. O que é o ouro provado no fogo das aflições? O que é o ouro provado no fogo da aflição? Legenda Adriana Zanotto